Neste mês de junho, o litoral do Piauí é um dos destinos mais procurados pelos visitantes que buscam uma praia tranquila. Em Luiz Correia, as opções são bem variadas e convidativa. Sempre bom, o mar daqui não tem igual, sempre muito tranquilo, tem tudo, caranguejo, peixe, tudo muito bom. As crianças é ótimo, ficam aí no mar, correm, brincam na maior tranquilidade. De acordo com a prefeita do município, Adriane Prado, toda a orla está passando por uma espécie de mutirão para poder receber os visitantes. Nós estamos fazendo nossa parte, que é cuidar da limpeza, cuidar da iluminação. Amanhã aqui no bairro Coqueiro da Praia está toda a equipe da limpeza e da iluminação pública para deixar o coqueiro preparado. Nós viemos com a limpeza contínua, mas sabemos que com esse aumento do fluxo ela precisa ser intensificada. E nós a partir da manhã, fora o nosso contínuo, vamos estar aqui com as novas equipes. Estamos cuidando da cidade, não só para você turista, mas a cidade do Luiz Correia, que é como eu sempre digo, você só vai ser bem tratado quando o Luiz Correia estiver feliz e ele é a minha prioridade. Na Praia do Coqueiro, uma das ruas que dá acesso aos bares e restaurantes está recebendo pavimentação. Este trecho era considerado crítico não somente para os turistas que passavam por aqui, mas para quem necessitava fazer entrega. Agora, com o calçamento, a situação vai ficar bem diferente. Vai ficar bom, porque aqui antigamente era só pedra, essa estrada aqui quem fez foi eu, o primeiro carrinho que eu comprei. De lá para cá, arrei mais de não sei quantos prefeitos já entrou e tinha tempo que a gente mandava sair do meio, porque estava marcando, mas nunca fizeram nada, né? E agora entrou essa filha de Nossa Senhora aí que está mandando fazer tudo. As ações têm gerado resultados. De acordo com a prefeita Adriane Prado, várias ruas de Luiz Correia receberam calçamentos. Escolas foram reformadas e construído novos prédios, ampliando as instituições de ensino no município. Recentemente, a comunidade de Camurupim foi beneficiada com uma unidade básica de saúde. Para você que vem, para você que vai chegar no Luiz Correia, vai ter sempre médico 24 horas no hospital. Nós temos aqui mais de 12 especialidades na área da saúde funcionando, priorizando a educação, priorizando aqui a reforma das escolas, a reconstrução dos prédios públicos, do patrimônio público de Luiz Correia que estava abandonado e nós fizemos esse resgate.